Vamos lá! Agora sim, não é o Chalking! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau. Caralho, o que é isso, brother? Caralho, o que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. tchau, 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 tchau. Ele odeia o que ele não pode controlar. Agora ele ainda trouxe o sangue fresco para nos tormentor. Eu não vou saber o que a escuridão leva a esse homem. Acho que posso imaginar. Me diga mais. Ele sempre era assim? Eu não dou a Frolo muito pensamento. Mas se você gostaria, você pode tentar Notre-Dame. Eles dizem que é um lugar para respostas. A Cidade das Closhas. Vamos lá para a Catedral? Vamos lá! Vá! Vamos entrar aqui dentro? Eu sou Riku Oh, meu nome é Quasimodo Eu estou muito desculpado, mas o Arche-Deacon está longe Na verdade, estou procurando um homem chamado Frollo Você conhece onde ele está? Meu mestre? Ele disse que tinha um negócio nas ruas da cidade Você quer dizer que ele conhece? Oh, sim. Ele é muito gentil Mestre Frollo salvou minha vida Ele me protege do mundo fora Ele protege você? As pessoas lá fora seriam cruel para mim Eu sou um monstro, você sabe Isso é o que você disse? Confira em mim Os looks podem ser deceitores Um bom amigo te vê por quem você é Não importa o cara que você wear Você deve sair fora Find um amigo que compreende você Oh, não Meu mestre fornece Eu não vou deixar fora Você é certeza que isso está impedindo você? Porque eu acho que algo mais está levando você Deixe seu coração, Quasimodo Eu vou testar o lado da cidade Obrigado Eu gostaria que eu pudesse tomar meu próprio apoio Eu vou testar o lado da cidade Eu vou testar o lado da cidade Obrigado Eu gostaria que eu pudesse tomar meu próprio apoio Eu acho que eu pudesse tirar de um erro Eu acho que euOr Que vai ser diferente Eu sei só Eu agora Eu acho que eu compüinei Eu acho ele Foi um gole Eu estava muito feliz Eu não sei Eu ai ajudari Tchau, gente. Tchau, tchau. A gente vai lá. Só vai aqui. Vamos lá, tacando! Vamos lá, para cá! 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, para cá! Vamos lá! Vamos lá! Porra! Vamos lá por aqui! Vamos lá! 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 Continuando. Vamos lá! Atacando. Acabou os monstros. Mais um maratico melhor. Não, não. Vamos lá! Vamos salvar! É nóis, brother! Ela vai ficar bem? Eu estou bem. Obrigado ao Quasimodo. Quasimodo, onde foi a criatura? É... é lá. Certo. 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 Certo, eu vou com você. Obrigado, mas permanece com ela. Quasimodo. Não. Certo. Você tem a resposta? Eu acho que vocês três conseguem. Foi uma camada no parque. Como você sabe? Não. Você não tem perna. Sim, mas... Ah, dê-me um descanso. É só uma conversa. É só uma conversa. Beleza de vocês. E se prepara. Porque aqui vem alguma coisa. Yee-há! É lá. É lá. É lá. Quebrá-se de a porta. Quebrá-se de tudo. Quebrá-se de tudo. Você vê? É o poder que me deu. Eu vejo um velho amado com um coração escuro. Again, you are wrong. Now you will be judged, just like the rest! Judgment is mine! You're Ansem! Why are you here? Your best friend is never far. So sad, the cost of yielding to the darkness. You could write a book about that. But I embrace the darkness. And unless you hurry up and learn to do the same, your story will end just like his. I walk the road to dawn. Still afraid of the dark, I see. Wait! He thinks I'm afraid of the dark? No, not while I have the keyblade. It will guide me to the light! I see the cards for you! Ah, that's bad for having somebody to die. Oh! Oh my God! Oh! Oh my God! Oh my God! Tenta lá, barra! Tenta lá, barra! Vamos lá! Vamos lá! Fure! 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 Se inscreva no canal. 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 He made me live inside the bell tower, but the real walls were the ones I built around my heart. You helped me see that, Riku. I was speaking from personal experience. I'd say you still keep a lot locked inside. We all do that sometimes there are just some things we need to keep separate from the world at large, at least until we have time to figure them out. I know the road my heart blocks. Dream Drop Distance. Dream Drop Distance. Um abraço aos cavalheiros e um beijo às damas. Charging. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.